Esse é o rapaziada da internet que me acompanha Emerson Braza novamente na área Atendendo mais um pedido aí Daniel Souza Beleza? Daniel Souza pediu a música aí do... Turma do Pagode É isso aí, quando ela souber, tá em dó maior aí Daniel Molezinha, molezinha, subidinha e quadrada, beleza? Lá menor, ré menor, só com sétima Subiu Subiu de novo Eu pensei quadrada depois Eu souber Pagode É isso aí, eu souber Vem, 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 vem! Música 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 É isso aí, beleza? Meu cumpade Daniel Souza Música aí do Turma do Pagode Quando ela souber Se você ainda não comprou minhas apostilas Só entrar no meu site www.emersonbrasamusic.com.br Valeu, valeu